E você acha, qual a sua opinião sobre cagoetagem, deduragem, delação, como se fala bastante hoje? Qual a sua opinião sobre o tema? Cara, cagoetagem, é muito complicado você realmente falar sobre isso, mas depende dos fins. Qual é que é? Por quê? É muito fácil julgar algo sem saber o motivo. Não é tão simples. Eu não sou a favor, mas tem ocasiões que a gente até fala assim, pô, realmente foi necessário. Então eu sumei em cima do muro relacionado a isso, cara. Que situações você acha que a cagoetagem, a deduragem se justifica? Que situações que se justifica? Vamos lá. Você falou, depende do caso, né? Eu acho que são assuntos bem mais sérios, quando coloca a vida de alguém em risco ou algo do tipo. Aí eu acho que cagoetar é válido, bem válido. Uma questão de uma violência, enfim. Exatamente, exatamente. Mas, Thiago, você já conviveu com gente dedo dura, sim, ou convive? É evidente que não precisa dar nomes, né? Pra ninguém mandar matar a gente, pendurar no porra. Mas você já conviveu com gente dedo dura, Thiago? Cara, eu convivo, sim, no meio da música. Tem muita gente dedo dura, né? Amigos, amigos mesmo, que a gente possa dizer que, cara, eu preciso da sua ajuda, mas você não pode falar pra ninguém. Cara, pode ter certeza que daqui a meia hora, todo mundo vai ficar sabendo. São pessoas bem próximas. Você tem que aprender a conviver. Aí você acaba não falando muitas coisas pra eles, né? Muito bem. Segunda pergunta... Salve, galera! Eu sou Thiago Rod, guitarrista de Bertioga. E eu gostaria de mandar um abraço pro pessoal da BTV. Obrigado, galera! O que é isso?